Uma das perguntas que sempre me fazem é quais as vantagens e desvantagens de fazer a atualização de um kernel em uma distribuição. E nesse vídeo eu quero falar mais com você sobre isso. De quebra, eu tenho um kernel aqui no Linux Mint, até o presente momento, que está no 5.4.0. De quebra eu quero fazer uma atualização desse kernel com vocês aqui, através de uma ferramenta que eles possuem. E várias distribuições que são voltadas mais para o público final, elas possuem também uma ferramenta do tipo, está parecida. Eu vou começar pela vantagem. Uma das vantagens de fazer uma atualização de kernel é justamente você corrigir as falhas de segurança que existem naquele kernel que você está usando, por exemplo, que é um dos mais antigos. Por exemplo, 5.4, a gente está no 5.16. Então sim, haverá mudanças, haverá correções, correções de falhas, pode sim alterar a velocidade, porque quando você vai aumentando a versão, como consequência você acaba melhorando a velocidade de algumas coisas ou até piorando. Então vai depender. E você vai ter os drivers um pouco mais recentes. Quando você tem uma máquina mais recente, mais nova, você vai precisar ter um kernel mais atual, justamente para ter o suporte de drivers. Pode ser justamente que você pode quebrar o seu kernel e o seu sistema, por exemplo, não iniciar mais. Ou ter problemas ali com um determinado driver da sua máquina e ele não trabalhar de uma forma tão correta. Então pode ter alguns problemas sim. No Linux Mint, por exemplo, eles trabalham com kernels que já foram testados, antes de inserir na lista de atualizações de kernel. Então a gente já pode pegar um kernel desse tipo, que ele já vem pronto aqui para instalar. Ou você pode simplesmente fazer uma compilação. Então você pode sempre ter a versão, por exemplo, aqui. Entrar no kernel.org, pegar o kernel mais recente que tem e fazer a compilação desse kernel aqui. Você pode fazer simplesmente. Tem vários vídeos, inclusive no meu canal, também ensinando a fazer esse processo. Vamos fazer o processo aqui de instalação, então fazer uma atualização desse kernel no Linux Mint. A gente tem aqui embaixo esse ícone de atualização, ou update, ou mint update. Você digita aí, mint update, que é o gerenciador de atualizações. Você clicou aqui, ele vai vir com essa telinha aqui de atualizações. Ele vai mostrar se existem ou não atualizações. E se você vir exibir aqui, você vai ver que tem kernels Linux aqui. Você vai clicar nessa opção aqui. Aqui ele está dando uma atenção para você prosseguir com cautela. Que justamente pode acabar tendo problemas aí. Se você tem problemas, lá na tela do Grub, por exemplo, quando você inicia, você pressiona Shift. Você pode selecionar outro kernel e depois remover esse que você teve problema aí. Posso não exibir mais essa mensagem e dar um continuar aqui, por exemplo. Ele não vai mais exibir aquela mensagem. Então aqui eu estou no kernel 5x, 5.4x. Ele tem suporte até 2025, que é o que eu estou ativo aqui no momento. Mas eu quero dar um upgrade nesse kernel e botar um 5.13. Dá para ver como vai se comportar para testar justamente e fazer esse vídeo. Então aqui eu tenho várias versões, 5.8, 5.11 e o mais filézinho ali 5.13. O suporte aqui é até agosto de 2022, enquanto 5.4 até abril de 2025. Então está vendo que tem um suporte diferente aí. Cada um tem um suporte diferente, é o 2022, o 5.11 tem até 2022 e o 5.8 aqui já era. Vamos pegar o 5.13. Então eu posso selecionar o kernel que eu desejo, clicar aqui em instalar e ele vai fazer a instalação. Aqui também eu tenho os links onde ele, o Xandilog, ele vai informar o que foi trocado no kernel. As atualizações, que normalmente atualizações de kernel são sempre bem grandinhas. Os reports e o CVE aqui, o tracker aqui, você consegue ver também. Vou clicar aqui em instalar então. Instalar. Tem certeza? Sim. Obviamente que eu tenho certeza. Aqui é a minha senha e ele vai começar a fazer a instalação. Exibir aqui os arquivos individuais. Está baixando os readers, todo mundo tinha os modos, a imagem. Uma ferramenta dessa... É bem legal, é bem interessante. Eu sempre falei que tem um software desse, é perigoso. Realmente é um pouco perigoso, dá na mão de qualquer usuário. Ele pode quebrar o sistema e depois sair falando que, porra, não funciona, quebrou isso, quebrou aquilo. Por isso você tem que ter consciência do porquê. Ah, por que eu estou atualizando o kernel? Por que eu preciso? Beleza, ele concluiu a instalação do kernel. De antemão, galera, o kernel aqui que está em execução, ele está na memória RAM do computador. Então não vai ter atualização no momento. Ele não vai atualizar. O Linux, ele tem a vantagem de quando a gente faz uma atualização, qualquer atualização, você pode reiniciar ou não o seu sistema. Você que vai decidir aí. Apesar que é uma coisa crítica, o kernel do sistema, você pode atualizar a hora que quiser. Ele não pediu nada, ele não informou, quer atualizar agora? Ele não falou nada. Então eu vou reiniciar agora e quando voltar a gente vai estar com o kernel mais novo. Mas pessoal, acabei de reiniciar aqui rapidinho. Vamos ver agora se ele está com o qual kernel ele está, se deu tudo certo. Ao princípio está tudo funcionando aqui. Você que tinha travado aqui a minha câmera. O name menos A. Olha lá, o kernel 5.13, 0.0. Então, o kernel do Linux Mint, os kernels que ele tem disponível. Kernels aí, eles são totalmente testados. Então, você pode usar aí sem problema. Claro que pode acontecer de sempre um usuário ou outro ter problema. Então, tem que tomar todo o cuidado. Se tiver, é só fazer a troca do kernel lá no Grub. Então, você consegue e depois retira o que você instalou e está tudo certo. Então, pessoal, não esqueça meus cursos. Slack.gov.br está em promoção até dia 31. 8 cursos de Linux por R$30. Eu espero você como aluno. Tá bom? Um abração e até a próxima. Fui!